E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e pessoal, neste vídeo trago mais uma seleção de jogos aqui pra vocês, cara, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o seu like aí, que é muito importante, beleza, pra esse vídeo aqui E cara, eu tenho que falar sobre uma coisa, mano, que, cara, me tocou muito, velho, sem querer ser um pouquinho gay assim, mas enfim É sobre o garoto chamado Eitor, cara, eu acho que vocês já devem estar sabendo dessa notícia Esse garoto Eitor, cara, ele tá com um problema muito sério, cara, é um bebê aí, pra quem não sabe Eu vou deixar o link aqui de um vídeo na descrição do canal DVC, que é o Danilo, né, o Danilo fez um vídeo falando sobre a situação, mostrou como que a criança tá E cara, é uma coisa, mano, que foi muito estranho aquilo que aconteceu com ele, então nenhum médico tá conseguindo resolver esse problema Então peço pra vocês, se vocês conhecem algum médico, algum cara que é muito, muito bom, entre em contato com o canal DVC O link vai tá aqui na descrição do vídeo dele, né, que ele apresentou e tal, o e-mail também vai tá lá no vídeo dele Então dá uma conferida no vídeo, cara, pra vocês verem a situação Cara, é muito, muito tenso, cara, é muito importante também, cara, que vocês assistam esse vídeo pra vocês verem do que eu tô falando, beleza? Então é isso, pessoal, então vamos lá conferir o vídeo agora Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o World's Hardest Escape Game E pessoal, isso é um jogo aqui onde você tem que escapar da casa, mano São diversas situações aqui, elas são no total 20 situações que você tem que escapar E como que você escapa, cara? É muito complicado porque cada fase tem um estilo diferente Então, por exemplo, nessa fase aqui a gente tem que ver tudo, mano, tudo que tem A gente pressiona aqui, peraí, deixa eu pular esse negócio aqui, ok A gente pode ver todos os detalhes aqui dessa parte da casa pra tentar escapar A gente tem que, tipo, captar as pegadinhas do jogo Por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguma coisa Aqui a gente tem um cortador de grama Então deixa eu analisar as coisas Se eu cortar grama pode acontecer alguma coisa depois, sei lá, pra me ajudar a escapar da casa Aqui tem uma senha, ó Que eu não descobri ainda como que eu boto isso daqui Deixa eu botar assim pra ver se adianta Não, não mudou nada, velho A gente tem que descobrir como que a gente usa isso daqui, mano Beleza, deixa eu ver Peraí Eu não sei, mano Eu não sei como que a gente pode ligar esse cortador de grama Mas com certeza deve acontecer alguma coisa A gente tem a piscina aqui, ó Deixa eu ver se tem algum item Aqui, ó Isso daqui é um item, mano Isso daqui tá meio esquisito Mas eu acho que é um item Cara Mas enfim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não tem nada Deixa eu ver aqui Nessa parte Aqui a gente tem algumas flores A gente pode coletar alguns itens aqui também A gente pode craftar Craftar entre aspas, né Criar coisas com os outros objetos que a gente achou Beleza, deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa, mano Deixa eu ver aqui Beleza, tem uma garrafa de champanhe Não tem nada demais, mano Eu não vou conseguir passar dessa fase aqui Porque eu não vi ela ainda, beleza? Então terminando o jogo por aqui Vamos agora para o quarto lugar, pessoal Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o Crab War E pessoal, esse jogo aqui, cara Como que ele funciona? Bom, a gente tem aqui, ó Eu pressiono aqui É um jogo de toque, né Como vocês podem ver Onde eu pressiono Nasce um escorpiãozinho, né Bem pequenininho ali Eles sofreram, tipo, uma radiação Acho que pegou neles, etc Então eles ficaram esquisitos, cara Como vocês podem ver, eles estão roxos Aqui a gente pode dar upgrade, né Digamos assim Nesses caranguejos E conseguir outros diferentes, cara Só que infelizmente aqui Nossa, mano Nossa, desbloqueação no level 650 Imagina, velho Level 650 Tá louco, cara Então aqui a gente tem Alguns caranguejos diferentes aqui Ó, uns mutantes pra caramba Todo esquisito Mas enfim Vamos voltar aqui Beleza Então a gente tem que ir tocando aqui Pra poder derrotar Esse nosso inimigo Digamos assim Que é essa parada aqui Estranha pra caramba também Tem uma pequena historinha No início do jogo Acho que vocês vão entender melhor Do que eu tô falando Então conforme a gente vai matando, cara Esses bichos Nossa, o boss, mano A gente tem que pressionar Muito rápido, velho Eu gosto pra caramba De jogos de toque, cara Que a gente pode Ah, pensei que ele tava atirando Ah, o louco, mano Olha isso Ele tem língua, cara Eu gosto pra caramba, velho De ó, o estoque Ainda mais como tem boss, mano É muito top Porque isso testa muito A sua habilidade Sua agilidade Pra poder ir apertando A tela, beleza Conseguimos aí completar A passada do boss Agora a gente tá em 17 metros Mais ou menos 15 pra 16 metros Então vamos pressionando aqui Como vocês podem ver, cara Vamos dando também Esses personagens aqui, né Do jogo Então acho que o da hora do jogo Ele vai estar na descrição Conforme todos os jogos Também estarão na descrição Então tendo o jogo por aqui Vamos agora para o terceiro lugar Pessoal Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Land Slider E pessoal Esse jogo aqui, cara Ele é muito diferente também Eu tô controlando aqui Um panda, mano Aqui, ó Eu deslizo pros lados Aqui pra poder controlar O panda Na verdade A gente tá movimentando o mapa E o panda tá no mesmo lugar Como vocês podem ver Ele tá no meio da tela Então aqui A gente vai selecionar Aqui iniciar, beleza Então a gente vai começar As fases Iniciando aqui a fase, pessoal Então como que funciona A gente tem que conseguir pegar, cara Cana de açúcar Se eu não me engano Que panda gosta pra caramba Eu acho que é bambu Sei lá Que são esses daqui, ó Então a gente tem que deslizando Pra poder pegar o máximo O possível, beleza Pra conseguir completar A fase Com uma pontuação melhor Ok Então vamos passando pra cá Então a gente tem que achar Todos eles Antes de chegar até o ponto final Que eu acho que é aqui, ó Olha lá Restante Aqui aparece o quanto falta ainda Olha lá Restante Oito Se eu não me engano Então vamos aqui, ó Deixa eu ver o que é isso daqui Missão Beleza A gente teria mais uma missãozinha ali Pra cumprir Deixa eu ir pegando aqui, então Ok Os bambus, ok Então vamos ver aqui Se a gente acha mais algum por aqui Aqui, ó Ah, não, 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 não Cai, velho Infelizmente eu caí Mas tem diversos personagens, cara Não é só esse panda Que tem outros também Que tem outros itens também Que vocês podem estar pegando Então terminando o jogo por aqui, pessoal Vamos agora para o segundo lugar Eita, Shrek, mano Mas vamos agora para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Big Hunter E, cara Esse jogo, mano Ele é top demais Eu sempre gosto, cara Gosto muito mesmo Quando desenvolvedores fazem um jogo Que ainda não existe, cara Ou seja Um objetivo muito diferente Então vamos começar aqui, pessoal Como que funciona? A gente tem que sobreviver aos dias, cara Por exemplo Eu tô aqui no quinto dia Se eu não me engano Não passei dos outros dias Então a gente tem o checkpoint aqui Que foi o quinto dia que eu parei, beleza? Então como que funciona, pessoal? A gente tem que pressionar Nesse canto direito aqui Para o nosso personagem ir para trás Ou seja Para escapar desse mamute E a gente tem que conseguir Matar o mamute Com 20 flechadas dessa, cara 20 arcos Sei lá Como que eu posso falar isso Mas enfim A gente não pode deixar Com que o mamute vença a gente Então a gente tem que ir para trás, ó Ok Vamos andando para trás A gente mira aqui, ó Nossa, mano Tô com medo Se ele conseguir me encostar Já era, velho Beleza A gente tem uma quantidade de arcos Aqui também Para poder tacar, cara A gente não tem um arco ilimitado Como vocês podem ver aqui Eu tenho 15 E o nosso mamute também Tem uma certa vida, cara Deixa eu ver quanto que eu tiro Dependendo dos locais Que você acertar As flechas, né Digamos assim Os arcos Você consegue uma pontuação melhor Ou seja O mamute perde mais vida, cara Então se eu atirar no peito dele, cara Eu não vou ganhar tantos pontos Então vamos tentar botar na cabeça Nossa, ele me levantou, velho Mas enfim, pessoal Esse é o jogo Tenho certeza que vocês vão curtir Esse jogo Porque ele é bom pra caramba também Então terminando ele por aqui, pessoal Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Tinger Ball E pessoal, cara O jogo também é muito bom Tem um objetivo muito diferente, cara Comparado aos jogos, né Que estão sendo lançados na Go Play Então o que a gente tem que fazer, pessoal A gente tem que jogar a bolinha Com uma certa força Para que ela possa chegar Até esse local aqui Conseguir entrar Aqui dentro desse pote Então, por exemplo Ok Olha lá Consegui A gente tem uma certa quantidade de tentativa Acho que são 5 aqui Como vocês podem ver Então, tipo A gente vai jogando, jogando, jogando Até eu conseguir o maior recorde possível, cara São diversos levels aqui Beleza Então você não pode pular de level, cara Você tem que conseguir Com 5 vidas Chegar o mais longe possível Beleza Nossa Isso daqui é difícil, hein Nossa Mitei Vamos ver onde a gente vai conseguir chegar, mano A gente está com 58 pontos já, cara Vamos ver, ó Errei Dei mole Beleza Vamos começar de novo Ok Consegui passar Boa Consegui passar Vamos ver onde a gente vai parar, mano Vamos ver se a gente consegue ir muito Nossa Isso daqui é difícil Essa parte aqui é difícil, hein Beleza Nossa, cara Que fraco, velho Olha Olha Consegui Nossa, cara Que cagada Que cagada, mano Vamos ver aqui Qual vai ser o próximo Beleza Nossa Isso daqui foi tranquilo Isso daqui foi fácil Vamos ver Olha, cara Nossa Eu estou indo muito bem, velho Então deixa o recorde de vocês aí Se vocês baixarem Esse jogo Eu quero saber também, cara Porque ele é um jogo meio difícil, mano Nossa Já sei Ah, cara Por pouco, mano Ferrou, mano Só tem essa vida Ah, já era Nossa, cara Que porcaria Eu perdi Mas sim, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não esquece de ficar No primeiro link Para vocês conferirem o vídeo Desse garoto Infelizmente Está acontecendo um problema Muito sério mesmo Peço para vocês Vocês vejam o vídeo Porque é importante demais Beleza Então é isso, pessoal Ficando por aqui Não esquece de deixar o seu gostei Nesse vídeo Nossa, viu Essa sexta, cara Não esquece de deixar o seu gostei Nesse vídeo Porque é muito importante mesmo Se inscrever Caso vocês não sejam inscritos Eu vou ficando por aqui, pessoal E até o próximo vídeo Fui Fui